Pra você eu guardei um amor infinito Pra você procurei o lugar mais bonito Pra você eu sonhei o meu sonho de paz Pra você me guardei demais, demais Se você não voltar, o que faço da vida? Não sei mais procurar alegria perdida Eu não sei nem porquê, terminou tudo assim Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim, voltava sim Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim Pra você eu guardei um amor infinito Pra você procurei o lugar mais bonito Pra você eu sonhei o meu sonho de paz Pra você me guardei demais, demais Se você não voltar, o que faço da vida? Não sei mais procurar alegria perdida Eu não sei nem porquê, terminou tudo assim Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim, voltava sim Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim, eu não sei nem porquê Eu não sei nem porquê, terminou tudo assim Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim, voltava sim Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim